Esse vai ser o maior gasto da história do meu gabinete, mas você só vai saber qual é depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, muito importante, compartilhar o vídeo com seus coleguinhas, entrar no nosso Discord e mandar sua sugestão de projeto de lei, manda lá no nosso Discord, clica lá que você concorda com as regras, depois vai lá para o chat, sugestão de legislação, que você vai poder mandar a sua dica e a gente vai te responder. Entra também aí no Twitch, o Twitch vai estar aí aparecendo na tela, e também no nosso LinkedIn também está aí à disposição. Muito bem, meus amigos, vou falar para vocês sobre o maior gasto que eu vou fazer na história do meu gabinete. Vocês devem ter acostumados aí em dar uma olhada no portal de transparência da Câmara e ver que a maior parte dos deputados gasta o seu dinheiro com carros, com motorista, com gasolina, com lubrificante, com churrasco, com lagostas, com cerveja, com uísque, com vinho, água, coca, latão, água, coca, latão, com cachaça, enfim, gastam o seu dinheiro com uma miríade de coisas, né, algumas vezes até com uma cafeteira ali de 500, de mil reais por mês, ou alugando algum imóvel ali, escritório político no seu reduto eleitoral. Enfim, chegou a minha vez de promover gasto com o seu dinheiro. Você vai falar, meu Deus, Kim, você vai trair as suas promessas de campanha? Essa turma do MBL só tem traidor, só tem traíra! Você vai, o que você vai fazer? Você vai alugar uma Ferrari? Você vai chamar um motorista? Você vai começar a pegar um carro para tirar racha com o nosso dinheiro na rua? Você vai comer sushi de primeira com o nosso dinheiro? Nada disso. O que eu vou gastar, né, e vai ser o maior gasto com cota parlamentar do meu mandato, vai ser 50 mil reais para a Fundação Instituto de Pesquisa, para a FIP, fazer um estudo sobre o impacto econômico do meu relatório do licenciamento ambiental, né, vocês já estão cansados de ouvir falar, estou trabalhando nesse relatório aí praticamente dois anos, né, escutando diversos setores, me aprofundando no tema, lendo, estudando, chamando os técnicos para discutir, tentando fazer um acordo político, chegar no meio termo, enfim, para contribuir com esse debate, né, eu estou promovendo um estudo aí que é de interesse público, não é para uso pessoal meu, né, diferente de um almoço, do jantar, ou de um carro, ou de um segurança do motorista, é uma questão de interesse público justamente para saber quantos empregos, né, quantas centenas de milhares de empregos a gente pode gerar aprovando o relatório da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, cujo objetivo é trazer objetividade, transparência, né, trazer, digitalizar os processos de licenciamento ambiental, muitos deles hoje são no papel, aliás, já vi casos até de gente comprando estudos de impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental fraudado, né, que era Ctrl-C, Ctrl-V da internet e que, na prática, custava 2, 2 milhões e meio de reais, mas não passava de uma cópia barata, né, a mesma coisa quando o Lulinha copiava trabalhos do Wikipédia e vendia como uma maneira de lavar dinheiro, pois é, da mesma maneira você tem, né, infelizmente, essa prática aí de fraude nos estudos ambientais, principalmente porque o processo não é digitalizado, é difícil de você fazer a verificação dos dados que estão lá, então o licenciamento ambiental vem justamente para trazer objetividade, transparência, para fazer com que você tenha mais fiscais na ponta, fiscalizando os empreendimentos que geram impacto, que tem o risco de causar dano ambiental, justamente para prevenir, para proteger o nosso meio ambiente, para evitar novas tragédias, como Mariana e Brumadinho, e também para trazer segurança jurídica para investimentos de infraestrutura, o Brasil precisa muito de ferrovias, de hidrovias, de portos, de aeroportos, para diminuir o custo de escoamento da produção, cheguei a visitar já fazendas de soja, né, que podem aumentar a sua produção, né, de soja em praticamente 100% e dobrar a sua produção, só se tiver uma melhora no escoamento, né, se puder fazer com que a sua mercadoria saia do Brasil, seja exportada, então, justamente considerando todos os ganhos que a gente pode ter, aprovando o relatório da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, eu encomendei esse estudo, né, de R$ 50 mil, um estudo técnico formado por diversos economistas, que estão aí debruçados no texto há várias semanas, para trazer essa estimativa, e assim que estiver pronto, eu vou trazer aqui para vocês, para colocar da importância, nesse momento de retomada, né, que a gente vai precisar aquecer a nossa economia, vamos viver um período de crise pelo endividamento durante a pandemia, né, pela própria desaceleração da atividade econômica, e a maneira mais rápida de se gerar emprego e renda é na construção, e a infraestrutura está diretamente ligada a isso. A nossa matriz energética também, que é uma das vantagens comparativas que a gente tem em outros países, a gente tem energia barata, a gente tem um potencial hídrico gigantesco, a gente tem energia renovável, energia limpa, que pode e deve ser explorada, compensando os devidos impactos ambientais, evitando tragédias ambientais, trazendo um processo que seja rápido, mas objetivo e criterioso, mesmo que seja para dizer não, não são todos os empreendimentos que são viáveis ambientalmente, e você pode sim ter várias licenças negadas, o que não pode é ficar como está hoje, fica lá 10 anos, 20 anos esperando uma licença ambiental e nunca sai o projeto, os investidores ficam na expectativa, ficam mantendo as instalações e não conseguem operar porque não sai a licença, ou às vezes sequer conseguem fazer instalação, já fizeram o estudo, já gastaram e ficam lá na expectativa, o dinheiro fica parado, a renda fica parada, o emprego não é gerado, e quando você dá um não rápido, quando você tem uma análise rápida, objetiva, você já manda o investimento para outro lugar, olha, aqui não dá para fazer essa hidrelétrica, olha, aqui não dá para fazer essa rodovia, aqui não dá para fazer essa rodovia, vamos fazer em outro lugar, a gente faz em outro lugar, gera emprego em outro lugar, gera movimento em outro lugar, escoa a produção para outro lugar, e é justamente disso que a gente precisa, um processo de licençamento ambiental mais parecido com o de países desenvolvidos, que proteja mais o ambiente, seja mais focado no resultado, no fim, que é proteger o meio ambiente e viabilizar o desenvolvimento econômico sustentável e desenvolvimento ambiental sustentável. Hoje, o nosso licençamento é baseado na burocracia, é baseado em papel, o foco do licençamento é o próprio licençamento, o licençamento tornou-se um fim em si mesmo, e não é essa a ideia, e justamente por isso estou encomendando esse estudo, para trazer para vocês todos os ganhos econômicos que a gente pode ter no pós-pandemia, aprovando o relatório.